Bom, olá novamente meus amigos, aqui é o IG e hoje, como semana passada, vamos falar de vários assuntos, vamos fazer esse vídeo aqui, onde tem vários assuntos, porque se eu fosse falar de um assunto só, ia ser muito pouco tempo, ia ser menos de um minuto, e como vocês gostam de vídeos maiores, eu acho que também esses vídeos, pelo menos uma vez por semana, onde ele pega todos os assuntos aí da semana, é muito melhor, que não são assuntos tão relevantes, mas enfim, vocês, eu acho que assim, falando várias coisas e um vídeo só fica muito melhor, a melhor coisa que eu vou falar hoje é sobre o Russell, Golius acabou de postar que ele fez um mix de 44 minutos de música Good Vibes, caso você queira escutar, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu não escutei porque são 40 minutos, eu não gosto de ficar vendo, e sei lá, é músicas que todo mundo conhece, do The Now Now, enfim, tem algum remix aí no meio, mas enfim, eu não vou querer escutar, se você quiser escutar, pode escutar por aí, sei lá, se você estiver estudando, é bom pra quem estiver estudando, eu não sei, eu não vou escutar aí, mas se quiser escutar, tá aí na descrição. Bom, a segunda coisa que eu queria falar hoje, eu queria me desculpar, eu cometi um erro no vídeo, aquele vídeo lá sobre o novo clipe de Gorilas, aquele vídeo lá, todo mundo ficou meio que dividido, tem pessoas que gostou, tem pessoas que gostou só da música, tem pessoas que gostou só do clipe, e eu gostei dos dois, eu achei os dois bem interessantes, inclusive, mas sei lá, opinião é opinião, eu tenho a missa, eu tenho a sua, mas enfim, o que aconteceu foi que eu falei que a vocalista do Super Organism se chama Emily, mas na verdade o nome dela é Orono, então muito obrigado aí você que me corrigiu, tamo junto e vamos pra próxima. Bom, a próxima notícia é que aconteceu uns dois dias, o Murdoch fez uma entrevista ao site NME, direto da prisão, né, um cara lá do site foi entrevistado na prisão, e aconteceram coisas interessantes, foram perguntas interessantes, ele começou com perguntas bem estranhas, como tipo, se ele tava sendo tratado bem, se a comida lá é boa, e o Murdoch até ficou meio puto e começou a falar, pô, mano, faz perguntas aí sérias, cara, que eu já não tô gostando dessa entrevista. Aí ele começou a fazer algumas perguntas muito interessantes, ele pergunta se o Murdoch tá trabalhando em alguma música, né, se ele tá escrevendo, porque como nós sabemos, o Murdoch é um grande compositor, ele fez a Plastic Beat, cara, Plastic Beat, na minha opinião, um dos melhores álbuns, que é o melhor álbum, na minha opinião, na real, e o Murdoch falou que ele tá sim, trabalhando em novas músicas, ele tá escrevendo, ele disse que só porque ele tá preso ele não tá parado, o entrevistador me perguntou se o Damon Albert o visitou, né, porque ele é muito amigo do Damon Albert, e ele disse que não tá resumindo a visita de ninguém, até saber quem o colocou ali, né, porque todo mundo pode ser um suspeito, ou seja, nem o Russell, nem a Nuddle, e com certeza nem o 2D foi visitar. O cara também perguntou quem que é o Almierda, né, e ele disse que o Almierda não é um policial em como, eu tava pensando que ele era um policial, né, porque enquadrou ele com o contrabando, não, cara, ele realmente fez uma emboscada com o Murdoch, porque ele disse que o Almierda é, tipo, um dos grandes chefões da máfia, sei lá, da máfia, do crime, o maluco é, tipo, bravão mesmo, o cara é, tipo, um dos maiores caras aí do crime, um cara mais poderoso que ele já viu na vida, o Murdoch disse que ele é um deus do crime, o cara é incrível aí, o cara é gigante, e o Murdoch vai dar um jeito nesse cara aí, porque o Murdoch tá muito bravo com esse cara aí, prendeu ele injustamente, e realmente tá confirmado, realmente o Murdoch foi preso injustamente, eu já tinha falado do Almierda antigamente, mas eu disse que, eu pensei que ele era um policial que tinha feito uma emboscada pelo Murdoch, mas não, ele realmente, ele realmente fez o Murdoch ser preso, sei lá, por maldade mesmo, porque o cara é ruim mesmo, mas enfim. A próxima pergunta é, o entrevistador falou assim pro Murdoch, Murdoch, você vai ter que sair daí, né, mano, mas quando você for sair daí, você vai ter que enfrentar o Big Ball Maguinis, né, e caso você não saiba quem que é o Big Ball Maguinis, é porque você não jogou o jogo do Murdoch, né, jogou entre aspas, né, porque ontem atrás tinha uma campanha chamada Free Murdoch, onde você falava com ele, podia falar só com a Alexia, podia falar pelo Messenger ou pelo Skype, eu passei, eu falei certinho como jogar, muita gente não jogou, muita gente não conseguiu jogar porque é só inglês, eu joguei, eu zerei, e no final dele, você, você hackeia a prisão e você vê umas mensagens lá, mas o Murdoch ele passa sobre o Big Ball Maguinis, ele disse que é um contratempo que ele tá tendo na prisão, porque, tipo, é um dos maiores caras da prisão, e se ele for tentar escapar da prisão, ele vai ter que passar por esse cara aí, e o Murdoch acabou dizendo nessa entrevista que já tem um plano, já tá quase certo ali pra ele escapar, que esse cara aí não vai parar aí não, mano. A próxima pergunta é se ele tá com raiva do 2D, do Tio Di, por ter feito aí o álbum, e ele falou que tá com muita raiva do Tio Di, e disse que o Tio Di tá com muita confiança, e quando ele sair daí ele vai dar um jeito nele, porque, né, como é que pode, né, ele disse que o Tio Di não tinha nem nome, né, o Sturt não é tão legal como o Tio Di, e, sei lá, ele disse que ele não recebeu um salário tão legal, e agora ele recebe um salário muito bom, que ele tem fãs e tudo mais, e, sei lá, o Murdoch tá muito bravo com ele, porque o Tio Di, caso você não saiba, nos últimos dias tá zoando o Murdoch, falando que o Murdoch não é nada, ele tá com muita confiança, e o Murdoch tá um pouco bravo. A última pergunta que eles perguntaram, que eu achei muito interessante, é sobre o Wace, ele perguntou se o Murdoch tá com raiva do Wace por ter substituído ele, e o Murdoch falou que não tá com raiva do Wace, ele falou que gosta do Wace, falou que o Wace é um velho amigo dele, e também disse que, tipo, se quando ele voltar pra banda ele não quer que o Wace vá embora, ele quer, inclusive, que o Wace fique na banda, ele só disse que não tem como ficar com dois baixistas, então ele vai colocar o Wace como chauffeur, ou como empregada, ou sei lá, como o cara que dirige o carro lá, o cara que dirige o ônibus da banda, e ele só disse que não quer que tire o Wace, ele quer que vai fazer de tudo pra deixar o Wace, mas não vai ser o baixista, porque o baixista é ele, ele é o... E aí